Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, a Lini fica milionária e Daniel fica babando por ela. Daniel vai visitar a Lini depois de ela ficar milionária e comprar uma mansão. Ela diz, nossa, sua visita aqui, Daniel. Daniel diz, nossa Lini, você tá muito bonita. A Lini diz, obrigada, Daniel. Você gostaria de um champanhe? De um champanhe? Daniel diz, sim, gostaria sim, mas de um licor, eu não bebo champanhe. A Lini diz para Cário que sabe que ele é um assassino. A Lini diz, eu filmei tudo. Caio pergunta, se fazendo de inocente, o que você gravou? A Lini diz, você matando, você matando aquele moço, aquela moça. Não, não foi só um, foi dois. Se matou uma moça e um moço. Caio diz, a Lini, foi o meu pai que mandou. Por favor, não me denuncie, eu não tive outra saída. A Lini pergunta, então, por que o seu pai mandou? Caio diz, eu não posso falar. Já que você gravou, você pode estar gravando agora, né? Então, Daniel morre e Irene se sente culpada pela morte do filho. Caio diz, afinal, ela tem culpa, mas bota a culpa em Caio. Ela diz, se o Daniel morreu, a culpa é toda sua, Caio. Toda sua. Porque você desportou o amor que o seu irmão tinha pelaquela moça. Que eu não quero nem dizer o nome. Então, você é o culpado. Caio se defende e diz, a única culpada aqui é você, Irene. É você. O Daniel perdeu a noção de quando ele descobriu que a mãe dele já foi uma garota de programa. Por isso, o Daniel teve aquela reação e se matou. Irene fica chocada e Caio diz, ele já sabe, Irene, e eu também já sei. Ele morreu sabendo o lixo de pessoa que você é. Caio faz amor com Perla quando ela está drogada de tanto usar remédio. A menina está chorando e ele diz, O que você tem, irmãzinha? Por que você está assim, chorando? Ela diz, A minha vida não faz mais sentido, sabe? Eu não me sinto mais feliz. Por que? Por que eu não me sinto? Caio diz, Você está precisando é cair de boca. É isso que você está precisando. Venha cá. Diz ele tirando a roupa. E ela fica toda chocada e diz, Mas, mas você, meu irmão? Os dois acabam fazendo amor. Depois, ela fala, Eu estou me sentindo um lixo porque fiz isso com você. Caio diz, Se você contar para alguém, Eu te mato. Caio diz para Cândida que não vai descansar Até botar Antônio na cadeia. Cândida fica chocada. Tudo poderá acontecer quando Caio diz, Eu não vou descansar até pegar a herança, Que é por direito. Até meu pai dividir a herança. Se ele não dividir, Cândida, Pode ter certeza. Se ele dividir só para o Daniel e para a Perla, Pode ter certeza, Cândida. Eu vou botar o meu pai na cadeia. Eu não vou descansar. Até botar ele na cadeia. E sei que você sabe algum segredo da Aline. E você vai me contar, Cândida. Me conta, Cândida. O que você esconde dessa Irene? Cândida diz, Ela é garota de programa. Desculpa. Ela já foi garota de programa. É esse o segredo. Caio fica chocado. Caio revela para Aline, Para não ter concorrência, Que Daniel é gay. E Aline fica chocada. Tudo poderá acontecer, Quando Caio pega seu irmão, Se beijando com outro homem na cama, E grava tudo. Ele mostra para Aline e diz, Tá vendo? Tá vendo no celular? É isso, Aline. O meu irmão é gay. Ele gosta de homem. Ele se enfeita, E o outro mete. Aline diz, Nossa, Você é deselegante e sem noção. Você gravou seu irmão, Fazendo amor, Para me mostrar. Caio diz, Para você saber, Aline, Que o Daniel não é para você. Ele não gosta de você. Ele só quer te usar. E eu te amo de verdade. Aline diz, Problema, Que você me ama de verdade. Mas eu não te amo, E não quero ficar com você. Mas, O que Aline não sabe, É que Daniel é gay, Mas Caio também é. Jônatas viaja, Faz uma viagem. Quando ele volta, Ele conta para Antônio, Que ele é seu pai. Tudo poderá acontecer, Quando Jônatas faz a viagem. Quando volta de viagem, Ele diz, Seu Antônio, Eu te chamei até aqui, Porque eu tenho uma notícia para te contar. Você conheceu a Dona Verde? Uma mulher que você, Teve um caso, Quando tinha 19 anos. Jônatas se lembra e diz, Ela me traiu, Me traiu com outro homem. Ela me traiu. Jônatas diz, Sim. Ela te traiu. Mas ela teve um fruto seu. Que sou eu. Os dois, Paz um exame de DNA, E dá positivo. Antônio tem uma séria conversa com Daniel, Depois de fragar, Ele se beijando com outro homem. E Daniel diz, Pai, Não é nada disso que o senhor está pensando, Tá? Não é nada disso que o senhor viu. É porque, Antônio, Diz, Filho, Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Tendo, Né? Sou seu pai. Mas eu não sou homofóbico. Sabe? Mas eu não acho certo Você trair a graça. Ela não merece isso. Então é melhor você terminar com essa moça E seguir a sua vida Com outro homem. Do jeito que você é. Daniel diz, Pai, Eu subi. Eu não sou Hétero. Eu não sou nem hétero em ninguém. Eu subi. Caio E Jônatas Faz amor no mato Depois de uma séria briga Tudo poderá acontecer Quando Jônatas diz Não sei o que você quer com a Aline Eu vi você com Com o funcionário do seu pai Você acha que eu sou burro? Caio diz É sério que você quer dizer isso, cara? Vai falar para a Aline Que eu subi Para você ver se ela vai acreditar Eu posso estar gravando e mostrar para a Aline Caio diz Você não está gravando não Os dois começam a se beijar E vai para a Aline Ou para o meio dos matos E faz amor A Aline descobre o segredo do Daniel E fica surpreendida Quando ele te conta Daniel se desabafa com a Aline E diz Você é a primeira que eu vou contar um segredo meu Eu espero que Depois que eu te contar isso Você saiba Aline Tchau 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 Tchau